Fala pessoal, e aí beleza, tudo bem? Tem coisas na vida que são totalmente desnecessárias. E ontem, durante o jogo entre Santos e Vasco, aconteceu algo totalmente desnecessário. Algo grotesco, grotesco. A Globo simplesmente humilhou, arrebentou, usou de forma como se fosse um bullying contra o jogador, o goleiro do Vasco, o Sidão. Ela deixou isso acontecer, algo totalmente desnecessário. Você viu o que aconteceu? Você não viu, mas você vai ver agora e vai saber de tudo agora. Tintim por tintim. Beleza, pessoal? Mas eu peço antes a você que não é inscrito, que se inscreva no meu canal, curta, comente, compartilhe. Ativa o chininho! Ativa o chininho para toda vez que a Globo pisar na bola, você ser notificado. Beleza, pessoal? Mas vamos lá. Vamos lá e vamos explicar. A Globo, nas suas transmissões, ela faz uma enquete com o seu público, através da internet, e escolhe o craque do jogo. Sidão, goleiro do Vasco, ele não vem vindo numa fase boa. Ele vem pisando na bola, ele vem errando bastante, tal, mas quem não acontece? Quem nunca errou? Quem não falha? Quem, às vezes, na vida, não está no momento bom? Não está no momento legal? E acontece, falha. Você nem sempre está com a cabeça boa para tudo na sua vida. E ele está passando por uma fase não muito boa. e a galera que fez, que faz a escolha, que escolhe o craque do jogo, eu acho que por gozação, para tirar onda, para trolar, escolheu o Sidão como o craque do jogo. Um cara que errou no primeiro gol, falhou em outras jogadas, ficou nervoso. Claro, pelo jogo, o Vasco já ia perder mesmo. Levou de 3 a 0. Podia até ter levado demais. Mas já ia perder. Mas, enfim. Mas ele colaborou também, tal. E a galera pegando no pé do cara. E no final, quem foi eleito craque do jogo? O Sidão. Aí é que vem a coisa. Né? Aí é que vem a coisa. Antes de dar o final, deixa eu falar uma coisa para você, para contar um pouco da história do Sidão. Ontem, que foi o Dia das Mães, ele entrou com o nome da mãe dele nas costas, como todos os jogadores do Vasco. E para ele é uma ocasião especial. Porque Sidão, goleiro do Vasco, ele se culpa pela morte da mãe. Porque antes, na sua adolescência, na sua juventude, ele era envolvido com drogas, com álcool. E ele acha que a culpa da morte da sua mãe, talvez tenha sido a vida que ele levava. Ele se sente culpado por isso. Talvez ele tenha entrado nervoso no campo, né? Era um momento especial, um momento diferente. Eu, é por isso que não adianta, a gente não pode julgar ninguém. Ninguém viu por trás de um profissional uma pessoa, o homem Sidão. Mas vamos lá, mas vamos continuar. Porque esse ponto é muito importante. Aí o que aconteceu? a galera trolou, escolheu o cara, o pior em campo, na realidade, como o craque do jogo. A galera sentiu, Casa Grande, Roger Flores, a própria repórter, disse, rapaz, isso é onda. Então é melhor a gente não entregar esse troféu para o jogador. Porque isso, obviamente, está claro que é uma trollagem, que é uma brincadeira que fizeram contra o cara. mas aí entrou a Globo, a direção da Globo, ela obrigou, obrigou, praticamente, a repórter, Júlia Guimarães, a entregar esse troféu a ele no final do jogo. E aí aconteceu. Ela, totalmente constrangida, dava para ver pelas palavras dela, ela informou, inclusive, ao Sidão, que era uma votação feita pela internet, que ia entregar o troféu a ele, o cara, meu irmão, a cara, dava dó, dava dó de ver a cara de Sidão após o jogo. Ele calado, um cara muito centrado, muito educado, aceitou o troféu, não falou nada e saiu. E ela, totalmente constrangida. No final do jogo, ela tweetou, praticamente pediu desculpa a eles, colocou no Twitter dela, que respeitava Casa Grande, também colocou no seu Twitter, informando a situação do jogador que tinha passado pelos mesmos problemas com droga, que não era para ter feito aquilo ali, que era uma coisa totalmente desnecessária. O Vasco, o Santos também, colocou até uma música lá, ergue essa cabeça, vai na fé, manda essa tristeza embora, tentando levantar o astral do cara, até a Globo também, depois pediu desculpa, mas depois que tenha feito a merda, isso é a Rede Globo. Ela que vive chamando o Bolsonaro de fascista, de racista, de homofóbico, dizendo que ele faz bullying com todo mundo. Quem fez bullying em rede nacional, ao vivo, a cores, sem corte? O grande corte que houve, infelizmente, foi no coração do ser humano, do cidadão, do homem, do profissional que passou por uma situação difícil antes, está passando hoje, mas não merecia ser escrachado e ser humilhado em rede nacional. Espero que sirva de lição para a Rede Globo, né? Ela falou que vai acabar com isso, não que vai acabar, mas que vai deixar os comentaristas também opinarem e votarem para que esse tipo de situação não aconteça mais, mas a grande merda já foi feita, infelizmente, infelizmente, uma coisa muito triste que aconteceu, muito triste mesmo, que sirva de lição para muita gente, ninguém, não julgue ninguém, ninguém pode ser julgado. Beleza, pessoal, não mais é só isso, beijo grande para você, fica com Deus, porque eu, eu fui!